E hoje conheceremos a festa de São Félix de Cantalice, padroeiro do nosso município de Camusí de São Félix. E você é o nosso convidado para conhecer toda a estrutura desse grandioso evento. Essa festa que fomenta o turismo e o comércio da nossa cidade, gerando emprego e renda. Vem para a Camusí de São Félix! E os comerciantes garantem que neste período as vendas aumentam muito mais. E nós estamos com ele, Romero, que é comerciante aqui do nosso município. Romero, qual a importância de um evento como esse para o comércio aqui em Camusí de São Félix? É muito bom para a gente que é comerciante porque atrai um público mais de fora. Sai mais as vendas, tanto na comida como em outros tipos de coisas aí que tem aqui na cidade, no comércio. E é muito bom para a gente. Todo ano que tem esse evento aqui, melhora tudo. As vendas, tudo. Eu mesmo boto bolo para vender na festa. Meus amigos aqui botam brinquedos. Eu venho da cidade de Cupira. Todo ano eu estou aqui, todo ano. Já faz mais de cinco anos que eu trabalho aqui já. E eu estou muito satisfeito de estar aqui, todo ano, aqui nessa grande festa. E nós estamos com o senhor Luiz Pedro. Ele que é turista, está aqui em nosso município. Luiz, vem participar da festa. Vim participar da festa aqui em Camusí e como todos os anos eu venho. Gostei muito de ter visitado a cidade. Boa noite, irmão. Tudo certo? Prazer. Meu nome é Danilo, Danilo Júnior. A gente é da vigilância do município. A gente está fazendo aquela expressão em todas as barracas. A gente pode dar uma olhadazinha. Um fica só entregando, tipo, a bebida, a alimentação. E o outro fica só arrecadando o dinheiro. Pode ser? O olho de vocês sempre me troca, né? Boa noite, irmão. Festa de São Félix, governo de Camusim, trabalhando a serviço do povo. Capitão, feliz alto, joelho, Camusim, é? Festa de São Félix, governo de Camusim, trabalhando a serviço do povo. Esse imenso tá aqui em Cabocinho de São Félix Alô, meu povo de Cabocinho de São Félix Sou papai A CIDADE NO BRASIL